Música Enquanto tantos campeiros vão virando forasteiros O vestireiro é no cantar Sempre tem algum galdério pra levar um ponto a sério Que manteram seu lugar Falo deste homem rudo e que por mais que eu tento mude Não cambia de maneira E que o chão da moda antiga vai pelhando nas cantigas Sem seguir outras bandeiras Mas meu galo não te abaixa Que o homem de bombacha não se entrega assim no mar E sempre que um cuera canta O altavismo se levanta na garganta do deval Onde houver fandango ou fara Tanto faras caita ou itara Ele logo dá demanda E batendo forte o peito Deixa claro no seu jeito Esse é o lugar de fechão Este homem de quem fale Já levou tantos fiados E se encheu de cicatrizes E assim de passo a passo Conquistou o seu espaço Sem perder suas raízes Mas meu galo não te abaixa Que o homem de bombacha Não se entrega assim no mar E sempre que um cuera canta E sempre que um cuera canta O altavismo se levanta na garganta do deval O altavismo se levanta na garganta do deval